O 64 veio e deu uma interrompida, mas não parou, porque aquele fluxo era muito forte, era muito intenso e a gente continuou 64 adiante. O golpe mais doloroso veio em 68, com um ato institucional que cercou todas as liberdades, mesmo assim impulsionado, por isso que vinha dentro da gente, desde o final de 50 e a década de 60 toda, a gente ainda entrou pela década de 70 com alguma coisa, alguma resistência. A vitória do golpe de 64 levará a outras formas de resistência política, além da parlamentar e da sindical. A luta pelo socialismo e por reformas continuará, mesmo depois dos Estados Unidos e da ditadura militar, reprimirem os movimentos pelas transformações sociais. Artistas, intelectuais e estudantes engrossarão as novas formas de resistência. Serão violentamente reprimidos em suas lutas libertárias. Artistas, intelectuais e estudantes, se não se colocaram a pensar que esta terra é de nós e não o que tem a mais. Eu me pergunto se na terra nunca habrá pensado você. Que se nas mãos são nossas, é nosso o que nos dá. A desalabrar, a desalabrar, que a terra é nossa, é tua e de aquel, de Pedro e Maria, de Juan e José. O jovem nasceu nos anos 60 como sujeito político, porque o jovem não existia antes como sujeito. Agora aparecia a Revolução Jovem. A Revolução Jovem depende de classe, de raça, de credo, de religião, do que for. Aí em 64 nós abrimos com pequenos burguês com o teatro abarrotado de todas as classes sociais, mas principalmente de jovens querendo se suicidar como pequenos burguês e renascer como revolucionários. E aí houve o quericote. Pá! Tinha o problema do golpe, mas 64 a 68 foi um privilégio você viver. Não tinha censura nenhuma. Tinha censura para operário de sindicato Liga Camponesa. Mas para intelectual, o intelectual estava solto e feliz. Teve a primeira testinho, que foi o show opinião, que vem cá, vamos falar, eu preciso ter opinião, carcará, não sei o quê. Deu certo, deu certo. Foi um período de ouro da cultura brasileira esse pós-golpe. Depois de 64 eu observo o seguinte, a resistência foi muito frutificante como tema de criar obras de arte, como opinião. que se você pensar, os comunistas fecharem com uma música que diz o seguinte, podem me bater, podem me prender, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água eu furo um poço, se não tem carne eu pego um osso, boto na sombra e deixa andar, deixa andar, deixa andar, deixa andar. E de repente o Luiz Carlos Maciel manda o Rei da Vela, eu li, não entendi nada, achei nossa, de peça pofletária. Aí o Renato Borg pôs na boca e leu, nossa, era tudo o que aquele momento de 66, 67, anunciava. Aí houve uma mudança radical em tudo, né? Quer dizer, houve uma descolonização no Brasil aí, eu acho. e que nos ligou a Caetano fazendo a Topicalha, o Gil, toda aquela geração do Plínio Marcos. Ela deu um rolê e fez uma revolução cultural. E descobriu outra linguagem. E era uma linguagem que nunca a censura conseguia pegar. Porque a censura ainda estava na coisa do realismo socialista, de peças de esquerda, daquela charanga toda. Como os espetáculos eram muito censurados, sempre, os dramaturgos se reuniram com o Boal e resolveram que seria muito bom que todo mundo que já tinha nome, que tinha prestígio, escrevesse uma peça específica para esse espetáculo respondendo a uma pergunta, que pensa você do Brasil de hoje? Tem uma foto muito bonita, onde está uma quantidade enorme de gente, de nome assim, de muito peso, no palco do Teatro Routes Comar. E o Sandro decretou um estado de desobediência civil. Então, se decretou que a gente ia fazer a peça na marra. E depois conseguimos uma liminar e entramos em cartaz com a peça. E a feira durou muito tempo, ela foi um sucesso. Você imagina que depois dessa confusão toda só podia ser um sucesso. Ainda por cima, aconteceu o ataque à Roda Viva, que foi na parte de cima onde os atores foram atacados. O Chico fala que ele acha que se enganaram de teatro. E eu acho também. Roda Viva surgiu o coro, que não existia no teatro desde o teatro grego. Porque não é o coro Slayne, não é aquela coisa de todo mundo levantando a perna igual. Era um bando de jovens que, nos corpos deles, de 68, traziam todas as revoluções. Não faz a diferença de palco e plateia. Tocavam nas pessoas, como se toca no carnaval, no candomblé. E foi uma revolução. Só que passou despercebida no ano, porque a crítica ficou escondalizada. Não viu a dimensão que tinha. Mas o público fez um sucesso. Até ser destruída pelo exército. Primeiro pelos paramilitares, depois pelo exército em Porto Alegre. Mas aí ficou aquele subtexto e nós continuamos trabalhando naquilo. Essa transformação que houve em 67, até chegar depois do AI-5, ela foi levando a duas opções. Ou luta armada, nossa geração. Ou luta armada, ou desbunde. Então, em 66, eu participei de um congresso do partido aqui em Campinas, clandestino. Ia de olhos fechados e tal, ficava numa casa fechada lá numa chácara. E eu não entendia nada do que estava acontecendo lá, porque o delegado, nós ficamos isolados numa casa. Não apareciam dirigentes nacionais e tal. A gente não sabia. Só sabíamos no final que veio para a gente escolher. Caminho democrático ou luta armada. Eu optei pela ideia do caminho democrático. Eu tinha essa visão também, democrática. O Carlos Marighella tinha vindo de Cuba, de uma reunião que ele tinha participado em Cuba, contra, inclusive, a orientação do partido. E lá já tinha defendido que o caminho da Revolução Brasileira era o caminho da revolta armada contra a opressão. E o partido discutiu isso, não sei se contra o ingresso, houve uma discussão. E a posição vitoriosa foi a do Prestes. Porque o partido, em 58, tinha tirado uma linha política chamada Declaração de Março de 1958, em que aponta que o caminho da Revolução Brasileira é o caminho da aliança com as forças progressistas, populares, e que levem à participação expressiva da massa no processo de transformação. E, naquele momento, a luta que era proposta da luta armada seria muito o que se chama foquismo. Seria uma luta de poucos, ainda sem estrutura, nem militar, e que não atingiria a massa. O Partido Comunista, eu acho que errou em muita coisa, mas nisso aí teve uma postura correta, de procurar organizar os setores populares, mobilizar, para criar um movimento que fosse capaz de derrotar a ditadura. Era suicídio recorrer à luta armada, como a prática mostrou. Quer dizer, aqueles companheiros, muitos deles heróicos, que foram para a luta armada, foram dizimados de uma forma trágica. Essa que é a realidade. Então, você ter essa atividade isolada, isso já, Lenin, chamava muita atenção para isso. Terrorismo isolado não leva a lugar nenhum. Primeiro, eu sempre fui a favor da luta armada. Mas que luta armada? Porque a violência é parte da história, entendeu? Quando a luta de classe se radicaliza, a violência aparece. Qual era o problema daquela época? É que tinha uma concepção de violência organizada a partir do foco rural. Eu combatia muito essas tendências. A minha organização rachou em quatro, em 67, a dissidência comunista da Guanabara, por desavenças desse tipo, em cima de foco e tal. Uma concepção criou o partido e a luta armada era relevante. Outra concepção dizia que a luta armada é o centro e o resto é irrelevante. E eu e Daniel Arão Reis lideramos uma aula que dizia o seguinte, nem foco nem burocracia, partido e luta armada. Mas nós concepimos que a luta armada é ligada às lutas populares. E não simplesmente como um negócio que você faz de luta armada e vai ganhar a população pelas armas. Mas achamos que é a violência e defendíamos um exército popular, se você quiser, entendeu? Com grande participação da população, junto com insurreições urbanas. Esse é o quadro que a gente via. Mas não acharmos que aquele tipo de luta que estava fazendo assaltando o banco levasse a coisa nenhuma. Quem não era de luta armada era empurrado, obrigado a ser. Como o PCB, que relutou um pouco a ação, já estava sendo chamado de direitista, de revisionista, cobrado principalmente ainda pelos jovens. A forma de lutar do partido naquele momento me parecia que não seria aquela que iria acabar com a ditadura, que iria fazer retomar a democracia e nem que iria fazer avançar uma luta. Então eu estava procurando outra via. E essa outra via era a luta armada. O regime militar, ao fechar os canais normais de comunicação, ao impossibilitar as reuniões, a forma com que a população se manifesta, o estudante se manifesta, fechar os diretórios acadêmicos, a UNE, os sindicatos, fechar tudo, caçar, a responsabilidade política e moral da luta armada é da ditadura militar e não dos que se sacrificaram. Entrei para a resistência armada contra a ditadura, achando que para combater quem nos oprimia daquela forma pelas armas, nós tínhamos que responder pelas armas. foi um gesto generoso da minha geração. Muitos morreram, muitos ficaram com sequelas até hoje. O país inteiro ficou surdo à resistência armada. O país inteiro ficou surdo, porque a propaganda era de tal forma que nós nunca tivemos apoio popular. O país foi vítima da propaganda da ditadura. O AI-5 foi uma tragédia, na verdade. Para nós, o golpe de Estado é o AI-5. Eu lembro da passeata dos 100 mil, que foi o 68, é uma consequência da passeata dos 100 mil. E estava havendo um movimento de acabar com a ditadura por ali. As pessoas estavam, efetivamente, tentando, quando veio aí o ato institucional número 5, que simplesmente fechou o Congresso, acabou com todas as possibilidades de liberdade de expressão, podia entrar na casa das pessoas e invadir e tal. Estamos vivendo agora numa ditadura escancarada, com censura, com tudo. Eu lembro exatamente a metáfora, o leitor tem que saber que ele não deve acreditar no jornal, porque o jornal está sob censura. e só o jornal é que pode fazer isso. Porque a primeira página do JB era muito estandartizada, não é? Era o seu forte. O que nós fizemos foi quebrar isso, sabe? Para que realmente o leitor perceba, ué, mudou? Ficou evidente, para quem pegou o jornal que rodou, que a página tinha sido uma gozação. Em pleno ato AI-5, um grupo de malucos, Milor, Paulo Francis, Cláudios, Fortuna, eu, resolveu fazer um jornalzinho, tabloide, para falar mal do governo. o resultado foi surpreendente. Em dois meses, bateu todos os recordes de tirávit, chegou a vender 200 mil exemplares, um jornal que não tinha estrutura nenhuma. E eu sempre trabalhava com uma garrafa de uísque na minha frente, lendo, trabalhando e bebendo, trabalhando e bebendo. Sempre foi assim. aí um dia a dona Margarida, ascensora, ela falou, o senhor poderia tomar um pouquinho do seu uísque? Aí eu mandei vir, eu falei, se ela tomar por favor, não, congela, por favor. Aí servia a dona Margarida, daqui a pouco ela pediu de novo. Aí eu descobri que ela era uma pingusta. No dia seguinte, tinha uma garrafa só para ela, na mesa dela. Uma para ela e uma para mim. Resultado, passava tudo. Ela foi demitida, é claro. Os bilícitos lá de Brasília estranharam. Até que descobriram essas motretas lá. e aí a coisa pegou firme porque aí a gente tinha que mandar para Brasília. Foi aí que o passinho começou a decair. Tinha que fazer um jornal em cima dos acontecimentos, tinha que fazer duas semanas antes. No jornal Opinião, quando veio a assessora prévia, a gente produzia três vezes mais material do que o necessário para fazer um jornal, porque 70% era cortado. Mas isso para os desenhistas foi dando uma agilidade de você fazer duas ou três versões do mesmo tema para conseguir passar pela censura. Geralmente, você fazia uma mais violenta, que você sabia que ia ser cortada, uma meia água com açúcar e uma no meio, que era o que a gente queria que passasse. Isso deu uma agilidade para a gente que é muito boa que até hoje acho que me serve. O regime militar, quanto mais forte for, mais fraco é no sentido de ter medo de um desenho. Imagina aqueles milicos todos com medo de um desenhinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse período entre 68 e o início da abertura foi o período que eu mais produzi, inclusive, porque precisava sustentar a empresa, tinha que continuar a existir como empresa. E, ao mesmo tempo, não podia mais fazer aqueles filmes que a gente queria fazer. Então começamos a fazer o que dava para fazer. Eu comecei a ser diretor por causa disso, inclusive, porque ninguém queria, ninguém não tinha mais diretor dando sopa, aí eu virei diretor para poder manter a empresa viva. Porque eu não queria sair do Brasil, né? Eu dizia sempre que a minha esquerda está na cadeia, quer dizer, quem for a minha esquerda está em cama. Eu trabalhava sempre no limite do que podia fazer sem empresa. Aquele prédio da censura, o povo apelidou de Mascaraneca, aquela coisa, aquele brisa total na frente de vidro, né? E eu ia lá falar com aquele Fagundes e ele me embromava. Não, vamos ver e tal. E ainda durante o festival eu fui ver aquele Rogério Nunes. Aí ele disse, olha, cadê o seu processo? Fulano, traz o processo dele e tal. Aí ele pegou o processo em cima da mesa e disse, eu vou despachar com o ministro e vou levar a sua reivindicação a ele, para liberar esse filme. Aí foi para lá, demorou, demorou. Eu tomei 300 cafés, fiquei lendo uma coisa. Voltou lá para as seis horas da tarde, péssima notícia para você. Se o ministro ia se comandar com isso, nem ele falou com o ministro nenhum, né? Teve um depoimento de uma censura que disse que o filme namorava muito com as armas. Pelo seguinte, que eu filmei uma feira no Nordeste e naquele tempo a feira vendia muito espingarda. Então eu pus aquilo na mão de um sujeito e o sujeito olhava para aquilo e começava a fazer como se estivesse atirando. E tinha no chão muita coisa assim, martelos e foice, entendeu? E eu filmava martelo e foice e tal. E essa sequência está no filme, né? Aquela coisa com as armas. Eles interditaram todo o filme. Porque ele disse que era um discurso, que eu tinha armado um discurso, sabe como é? De forma que aquilo fosse uma coisa que penetrava subliminamente na cabeça do espectador. Bobagem, não disse nada disso. É um período que a fala vinha difícil. Essa geração é chamada geração de sufoco. Geração AI-5. É aquela que cursou a universidade sem poder ouvir do mestre o que ele deveria ouvir. O futuro desse documento pertence a vocês, jovens. Eu fui até o Museu Norte e Moderno conversar com o Cosme Alves Neto, nosso querido diretor. E aí o Cosme, a gente sempre batia papo no Museu da Cinemateca para conversar com ele. De vez em quando eu vi um filmezinho. Aí ele falou, porra, apaga a fila. Olha, vai acontecer um negócio aqui no museu importantíssimo. O Centro de Informações das Nações Unidas, no Brasil, vai comemorar o 25º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fomos para a casa do Chico Buarque, lá na Lagoa, que está aqui a carta dos Direitos Humanos, aí nós começamos a escolher os artigos. Ninguém será submetido à tortura, nem ao tratamento cruel, nem dentro dos humanos, nem dentro dos gradentes. Bota aí! Artigo 1º. Todos os homens nascem livres e iguais, em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência. E devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E mandamos para a censura. Eu mandamos mais 120 músicas para a censura, sabendo que eles fizeram uma puta. Eu fazia alguma coisa. E fizeram. Cortaram 70% do repertório. Para aquele multidão de gente que estava ali, dava meia para cada um. Eu disse, puta, eu falei. Eu falei com o meu primo, levei o meu primo advogado, Milton Arneio, para tomar a ponta meio da gente. Eu olhei, eu falei assim, olha o que ele está fazendo. Aí vai inviabilizar o show e tal. Aí eu fico olhando. O que se você não caga para isso? É? É. Você já notou que você está em território neutro? É. Aqui ninguém vai tacar você. Vocês. Portanto, cante o que quiser. Pessoal, canta o que quiser. Não tinha outra coisa a fazer, senão resistir. E apesar de que a resistência a gente sabia que era difícil. Porque a coisa estava preta. Ainda mais com o Garrasta Azul. Ali você só resistia mesmo. Foi ali que eu fiz o herói do medo. Um disco cheio de protesto, parecia um disco suicida, feito para ser mutilado mesmo. Eu sabia que aquele disco não ia dar certo. Mas eu ainda chamei de herói do medo. Herói do medo. Não tenho medo. Do próprio medo que me torna herói. Com minhas regras eu faço jogo. E logro um único parceiro. Eu. Eu sou o primeiro e sou o último. De 12 músicas, acho que 10 foram censuradas. Todo o meu trabalho musical foi proibido. Aí não tocava em rádio, não tocava em televisão, não fazia coisa nenhuma. Não fui chamado para televisão. Aliás, por isso acredito que o Brasil permanece o mesmo. Porque até hoje não me chamou mais para nada disso. O que foi trágico na época foi poder sobreviver num país onde eu era proibido. Então, ou eu ia embora ou então tinha que arrumar um jeito. E o meu jeito, quem deu a solução ao meu jeito foram os estudantes. Porque eu vivia trabalhando em... O circuito universitário nasceu daí. Temos que botar um jeito aí para o Sérgio Ricardo trabalhar. Então começaram a arrumar shows aqui, ali, aqui, em todas as universidades do Brasil. E eu fiquei vendo o Nabab, dançando pelo Brasil inteiro com os estudantes, entendeu? Não tenho para a cabeça somente o verso brejeiro Rimo no chão da senzala, quilombo com cativeiro Olere Não tenho para o coração somente o ar da montanha Tenho a planície espinheira Com mão de sangue e façanha Teve ações armadas, ações de expropriação, ações de banco, que a gente fazia. E ações de recuperar armas, né? Por exemplo, de atacar um posto de sentinela Eram, portanto, objetivos táticos, né? Ou seja, fazia-se finanças para a revolução, recuperavam-se armas para a revolução. Nessa passagem, que deve ter durado de maio, junho, julho, por aí De 69, é que eu optei pela ALN, Ação Libertadora Nacional E com poucos meses eu comecei a participar de um grupo tático armado aqui no Rio Eu participei, e participei até, inclusive, da coordenação do sequestro do embaixador alemão O terceiro sequestro, né? Teve o americano, depois teve o cônsul japonês, depois teve o alemão E o último foi o embaixador suíço Naquele instante não tinha muita outra coisa a fazer O comando da minha organização, todos os meus amigos, estava todo mundo preso sendo torturado E eu podia, ou ir embora naquela época, ou tentar fazer alguma coisa O Gradel foi o motorista que fechou o carro do embaixador E eu estava no alto, ou seja, eu era o carro que fechava a vanguarda Para não deixar, se a repressão viesse pelo alto, para não deixar ela cercar a gente Depois que a picape bateu, eu fiquei meio zonzo, debruçado no volante, em frente a um carro que tinha o guarda com a metralhadora Se não tivessem atirado nele, a primeira pessoa que ia atirar era em mim Eu estava em frente a ele Pequenos grupos que sobraram de várias organizações se juntam Então você tem lá o que sobrou do PCBR, o que sobrou da Helene, o que sobrou da VPR Quatro, cinco de cada uma, faz uma espécie de uma frente e continua Por quê? Você vai pensar, qual é a lógica disso? Eles sabem que são derrotados, mas não largam Porque os amigos foram presos, porque os amigos foram torturados Porque eles têm que ter força para continuar Eles têm que, de certa forma, vingar isso Não largam Por mais absurdo que pareça Eles continuam Até morrer Porque para esses não havia mais prisão Para esses era Eliminação pura e simples Logo depois que eu me filhei à VPR No Chile Nós recebemos Uma ordem do comando Do Lamarca, aqui de dentro do Brasil Para fazer um treinamento de guerrilha Para retornar clandestinamente ao Brasil E iniciarmos, nos integrarmos num projeto de guerrilha rural E nós tínhamos algumas hipóteses de treinamento Ou em Cuba mesmo Ou na Palestina Se chegou a pensar num contato Onde a gente poderia ter algumas experiências de combate real Ou na Coreia do Norte Acabou vingando a opção da Coreia do Norte Então nós fomos a Cuba E em Cuba tivemos todo o suporte para uma identidade clandestina E dessa forma viajar para a Coreia e iniciar o treinamento Era um treinamento militar dado por coreanos Com intérpretes de espanhol A gente tinha sempre dois, três intérpretes Se revezando Nos dando Para que a gente pudesse Os oficiais todos coreanos Não falavam em inglês, em espanhol E depois eu não sei como é que continua o hino E o dobu, essa primeira palavra É a palavra que eu conheço Que é companheiro Eu que ia entrar e ia no caixa E ia falar Isto é um assalto Aquele nervosismo e tal Não tinha essa experiência toda E eu cheguei lá no caixa Quando ele levantou o olho Eu falei Isto é um assalto Aí o cara ficou olhando Isto é um assalto Aí o cara olhou assim Não acreditou na minha cara Não Aquela minha cara Aí um companheiro veio por trás Com a minha estralhadora E falou Não acredito nela Pronto Aí acabou Aí era o assalto meu Não tinha a menor dúvida Mas na minha cara O sujeito acreditou De uma hora para a outra Cai uma ação Um assalto de banco Feito pela organização Meu carro estava presente Eu sou avisado De que a ação caiu E que devo Sair de casa Do jornal Do mundo Da vida Virar um clandestino Então em menos de 24 horas Eu virei outra pessoa Foi um momento de muita dureza E que eu mal tive tempo Para sair em casa Avisado Sou ali Então eu vivi clandestino Três meses Morando em gente dentro Campo Grande Em casas decididas Por outros militantes Ou em casas alugadas Até ser preso Primeiro você está isolada de tudo Completamente alienada Nesse sentido Se a gente já vivia Uma utopia Você imagina uma pessoa Que está sem convívio Com a sociedade A não ser no seu pequeno grupo Restritíssimo Para fazer qualquer análise política Ficava até complicado A gente ficava Muito nós mesmos Só aquele grupo pequeno Discutindo entre si E muito fora do que estava acontecendo No mundo real Levaram minha mãe Minha irmã de 14 anos Meu irmão Para o DOI-COD Passaram a noite Comandante A DIRFILSA de Castro Deu uma porrada No meu irmão Torturaram Minha irmã Minha mãe Aí eu já não sabia mais direito O que estava acontecendo E meu pai conseguiu De alguma maneira Dizer para mim Que dali para frente Ele não ia mais poder me ajudar Porque A família toda Estava muito ameaçada Eu fui levado Para Belfor Roxo Que tinha os companheiros Que alugavam Uma casa lá E passei 35 dias Em um quarto Sem poder falar alto Porque tinha vizinhos Que não sabiam Que eu estava lá Não tinha panela Não tinha prato Eu comia coisas Que eles misturavam No jornal Não tinha rádio Foi a época Da Copa do Mundo De 70 Eu ouvia Mas eu não pude ver Ou seja Foi um golpe muito rápido De conhecer o mundo inteiro A ficar isolado É como se estivesse preso Eu fui a um aponto Recebi a identidade Com nome falso E entreguei o meu 38 E quem fez o ponto comigo Foi o Stuart Stuart Angel E eu me lembro Que naquela situação Ele com o meu documento falso feito Eu entregando a arma para ele Para passar adiante Ele disse Companheiro Você não quer rever a sua posição? Você não quer pensar um pouco mais Sua desculpa Eu já pensei muito Ele era um dos que acreditavam firmemente De que se devia continuar E continuou até morrer Canção para Paulo A Stuart Angel Eles costuraram tua boca com o silêncio E trespassaram teu corpo com uma corrente Eles te arrastaram Eles te arrastaram em um carro E te encheram de gases Eles cobriram teus gritos com chacotas Um vento gelado soprava lá fora E os gemidos tinham a cadência dos passos dos sentinelas no pátio Nele, os sentimentos não tinham eco Nele, as baionetas eram de aço Nele, os sentimentos e as baionetas se calaram Um sentido totalmente diferente de existir se descobre ali Naquela sala Um sentido totalmente diferente de morrer se morre ali Naquela vala Eles queimaram nossa carne com os fios E ligaram nosso destino à mesma eletricidade Igualmente Vimos nossos rostos invertidos E eu testemunhei Quando levaram teu corpo envolto em um tapete Então Houve um percurso sem volta Houve a chuva que não molhou A noite que não era escura O tempo que não era tempo O amor que não era mais amor A coisa Que não era mais coisa nenhuma Entregue a perplexidades como estas Meus cabelos foram se embranquecendo E os dias foram se passando Tânia é casada com Lincoln Os dois pretendem dedicar suas vidas à política Eu tenho certeza Que as mudanças Sociais Vão se realizar no Brasil Até que nós então Resolvemos nos separar em julho de 71 Os dois chorando Porque ninguém queria se separar Mas foi obrigado Ele ia cair totalmente na clandestinidade E eu ia tentar ficar com os empregos Muito medo de ser presa Aquela coisa toda Porque ninguém tinha segurança de nada Mas eu não tinha outra fonte de renda Tinha uma criança Pequeno bebê E tinha que ter alguma fonte de renda Na época Eu me mudei para Niterói Porque era Um edifício Que estava em final de construção Ninguém morava Então era ótimo para se esconder Em dezembro Ele ainda veio visitar a Tatiana Alguns dias Trazia brinquedinhos Sabe? Brinquedos educativos E depois quando ela ouvia A barca Ela dizia papai Depois não dizia mais Porque ele não vinha mais Mas ela ainda dizia papai Esse filme foi muito impactante para mim Porque na verdade Eu não tinha contato Com praticamente nenhuma imagem do meu pai Eu tenho pouquíssimas fotos Porque muitas fotos eram queimadas Na época E quando eu vi esse filme Foi muito impactante para mim Porque não só era uma imagem Mas era imagem-movimento O poder da imagem-movimento É incrível Era como se eu estivesse conversando com ele Vendo ele andando Vendo o jeito como ele Mexia no cabelo da minha mãe Vendo o jeito como ele abraçava a minha mãe O jeito como ele falava Ele se tornou mais humano Mais uma pessoa Porque é claro que meu pai Para mim sempre foi um deus Um ideal E eu percebi na carne O que é a imagem-movimento Que é uma coisa que tem uma Uma dimensão do afeto ali Que é completamente outra Em relação à imagem puramente Que era o que eu tinha nas fotos Ou o que eu tinha construído na minha cabeça Que também era uma imagem O Lincoln foi morto em março de 73 13 de março Deve ter sido torturadíssimo no doicote Essa parte aqui dele Estava totalmente afundada Levado para o lado do pavilhão de São Cristóvão E lá ele ainda tentou fugir Mas muitos tiros nas costas Quer dizer, o que provava que ele Tentou fugir e que não reagiu nada à prisão Aquele que criou É verdade Que criou Que criou Que criou Foi verdade Que criou Foi verdade No final de 1963, eu conheci Gilberto, que ia ser meu marido, e rapidamente resolvemos casar, porque meu pai, como um comunista, quer dizer, um homem que nasceu em 1912, não podia admitir que a filha dele fosse viver com uma pessoa sem ter o papel. Aí eu e Gilberto fomos morar em Guiratinga, no Mato Grosso, para fazer o reconhecimento geográfico da região onde ia começar a guerrilha. Tinha um grupo de quatro, que era o Gilberto e eu, mas o Paulo Rodrigues, um economista de São Paulo, e o Oswaldão, porque o Oswaldão era um grande amigo do Gilberto. Aí chegou uma época lá que meu pai aparece e diz o seguinte, que ali não ia ser o lugar da guerrilha e que ia mudar, que lá não tinha condições para iniciar o movimento guerrilheiro, e falam assim, vai para São Paulo e me mandam para São Paulo. E aí eu tive um insight, falei o seguinte, eu vou ficar grávida porque se eu não tiver um filho agora, eu não vou ter mais um filho. O meu filho nasce e aí, claro, o Gilberto foi para a guerrilha, porque era o sonho dele, ele largou tudo. E aí eles vão e o Gilberto me escrevia cartas e dizia assim, nós vamos ter o Brasil, dois Brasis, o sonho da juventude, mudar esse país. Você vai estar no Brasil do Sul, junto com os inimigos. Aqui nós vamos ter uma terra livre, libertária e papapá. Foi tudo ao contrário. Em fim de agosto de 72, que foi a época que eu saí do Araguaia, eu estava grávida do André Grabois, que era o meu companheiro lá no Araguaia. Isso era uma preocupação para os companheiros, porque como tratar a questão, quando você não tinha casa, não tinha, nós éramos nômades na região, né? E a outra preocupação dos companheiros é que o exército havia cercado a região, impedido o contato com os companheiros aqui da cidade. Então foi-me dada a tarefa de tentar esse contato. Foi demorada a minha saída, foi a pé, né? Então andei bastante, tive que atravessar o Rio Araguaia Nado, foi uma viagem demorada. E em abril de 72, o exército invade a área. Meus companheiros ficaram até serem dizimados em... Os últimos foram executados nos finais de 74, que a gente já apurou até hoje. A última companheira teria morrido em setembro de 74. A figura do desbundado era isso, era o cara que pulou fora da militância, mas não se tornou um simpatizante da ditadura. Se os anos 60 era do jovem, os anos 70 era do marginal. E o marginal, ele nasce, ou ele nasce não, ele se desenha com força naquele quadro emblemático do Hélio de Sica, que é seja marginal ou seja herói. A geração pós-64 não almejou a se organizar politicamente, ela se manifesta individualmente. O grande aporte da geração que se seguiu é existencial, é o espaço existencial. Aí vem essa, vem as liberdades individuais, o chamado desbundio. É isso, é o limite, é você empurrar o limite, a sua liberdade existencial. Talvez eu não tivesse muito convicto daquele tipo de ação para uma revolução. Talvez eu já estivesse contaminado por essa contracultura, que eu já tomava aço, já fumava maconha e tal. Então eu vivia um pouco nessa. Eu achava que era uma luta super importante, justa, mas ao mesmo tempo eu era um pequeno hamburguês, medroso, preguiçoso, acomodado por um outro aspecto. Enfim, a poesia mudou ali, talvez a poesia tenha sido o ponto de desvio dessa rota. A política das artes, sobretudo a partir dos anos 70, se dá sobretudo em uma operação muito específica, sem vínculo imediato com a política e tal qual o leigo entende no dia a dia, a política dos partidos políticos. Se dá na questão efetiva das transformações de linguagens, uma política de linguagens da arte que combate certos conservadorismos na linguagem da arte. Aí a ação política dos artistas é muito clara. Se nos anos 60 o pessoal era político, agora o corpo é político. As artimanhas são incríveis. O Silvio faz aquela série da garrafa de Coca-Cola, que ele botou silky nas garrafas e devolvia as garrafas, circuitos ideológicos. Então, já que ele não podia falar, botava o recado dele na garrafa de Coca-Cola. Umas tardes ele fez o famoso carimbo, também de caráter imediatamente político, era para carimbar as notas de dinheiro perguntando quem matou o Herzog. Eram obras evidentemente políticas. O Vergara fez inúmeros também trabalhos desse gênero. Até uma instalação que foi fechada pela polícia política a pedido de um general chamado Berço Esplêndido. Então, eu fiz uma série de trabalhos chamado Clandestinas, do qual eu criava a manchete, subtítulo e a foto. E todo o resto do jornal permanecia. Então, você não diferenciava o que era o jornal que eu criava ou o que era o jornal do dia. Porque o logotipo era o mesmo, o corpo de letra era o mesmo, tudo era o mesmo. E algum desses jornais eu pegava e deixava na banca o dia e eles passavam a vender aquele jornal como se fosse o dia e realmente não dava para diferenciar. Eram notícias diferentes. Abarro é o porco intelectual. É o crítico argentino, Roberto Brecht, que eu levei para ver uma favela, a favela do Borel. E quando ele viu a favela, ele ficou tão indignado, tão perplexo, ele se abarra no porco intelectual. O Tarahua é filho da ditadura. Nós somos uma contradição do governo Médici. Entende? Nós somos um produto do choque dialético de um sentimento absoluto de liberdade que, por sua vez, era absolutamente frustrado pela ditadura, pela falta de liberdade no país. Então, quando as coisas se espremem, se espirram para todos os lados, uma das coisas que saiu para fora, do controle do mundo, foi o Tarahua. Saiu para o espaço aberto. Saímos para a liberdade, para a ausência de rigor, para a ausência de controle, para a ausência de censura, para a ausência de qualquer aparato institucional. Eu morava com um amigo que era professor de história. E ele falou, pô, cara, você está escrevendo aí os poemas, os amigos da gente gostam, dizem, por que a gente não publica? Aí ele falou, ó, lá no curso tem um mimeógrafo que roda provas, roda apostila, roda panfletos para o movimento. Ele era do movimento estudantil, né? E a gente pode ir lá e rodar o livro no mimeógrafo. E aí foi. E esse processo se aproximava muito da coisa, do próprio movimento, como é que os panfletos eram distribuídos de mão em mão e os livros também seguiam esse processo. Então o mimeógrafo serviu como uma possibilidade de se fazer as coisas passando por cima disso Sonhos, sonhos que se desfazem de manhã como se fosse pura bruma, sinais de fumaça de um mundo distante, enevoado, nebuloso. Sonhos que se desfazem de manhã feito bolha, bolhufas. Sinais que a vida tem campos apenas esboçados, farejados. Sonhos que se desfazem de manhã como tênue vibração. Sinais que nem só na Terra existe vida extraterrestre. Sonhos que se desfazem de manhã como alga marinha mel. Sinais de quimeras, como falava Comperius, o zumbi. Você chegou aqui dizendo que não queria falar do passado. É a ditadura militar. Da ditadura militar. Eu não queria falar da ditadura militar. Por que você não quer falar da ditadura militar? Eu acho que eu já falei, acho que já foi gravado isso, que como eu honro o trabalho das pessoas, inclusive o seu, de pegar toda a barbárie e colocar na mesa. E como que a gente fica até com sequelas disso. Essa coisa da tortura, para mim, o foco fica sendo assim, da minha fragilidade. E de, poxa, como é que pôde eu ser tão frase, eu ficar tão à mercê disso? E aí eu entrei num processo interno, um processo de caminhar para dentro, um processo de viver aquilo que alguém falou, de uma frase que eu acho bem legal, que as maiores batalhas da vida se travam nos campos internos da alma. E eu fui para essa batalha. O que você gostaria de falar numa entrevista que está chegando ao fim? Eu quero cantar. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. 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 Eu pergunto se na terra nunca vai ter pensado que se as mãos são nossas, é nosso o que nos dá A desalambrar, a desalambrar, que a terra é nossa, é tua e de aquel, de Pedro e Maria, de Juan e José A desalambrar, que a terra é nossa, é tua e de aquel, de Pedro e Maria, de Juan e José